E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês as top bases, pra ser mais específica as bases que eu indico, as bases que eu usei nesse ano de 2021 e que eu acho que vale a pena o investimento. Então se você quer conferir, acompanha esse vídeo até o final, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal pra conferir mais vídeos como esse. Então, bora lá! Vou começar falando da base com acabamento mate, que é o que a mulherada adora, né? Que é ficar com a pele bem sequinha. Mas eu confesso, gente, nesse ano de 2000 e, vamos dizer, de 2020 pra cá, né? 2021, eu venho curtindo um acabamento mais natural, mais glow, mas isso é muito particular, né? Esse é o meu gosto. Mas vamos lá, passando a dica pra vocês. Eu escolhi aqui a base da NARS, é uma base com o acabamento mate, porém ela é uma base fluida. É uma base que você consegue aplicar e não sente aquele efeito pegajoso, sabe? Que você tá com muito produto. Então eu gostei muito da proposta dela. Então se eu quero uma base com acabamento mate e que me dê esse benefício, né? De parecer que eu estou com algo mais natural, porém com cobertura, eu escolho a base da NARS. E ela tem uma variedade de tons, então assim, vale super a pena o investimento. Que é uma marca também que aposta em tecnologia. A próxima base, que assim, é minha queridinha desde quando lançou, Mas faz tempo que eu não uso, que é a Fenty Beauty, a Soft Mate. Que, gente, essa base aqui, ela lembra muito a proposta da da NARS, porque ela não fica com aquele efeito que você tá com muito produto. Porém, ela te dá um equilíbrio. Ao mesmo tempo que ela é mate, ela também absorve na pele, deixando com um acabamento assim, bem glow, sabe? Eu costumo dizer que é pele de bonita. Eu vou deixar aqui alguns vídeos que eu já utilizei ela pra vocês verem melhor como ela se comporta. Então eu gosto muito da Fenty Beauty, assim, eu sou fã. E, Ana, meu coração é todo seu, porque eu tenho vários produtos da Fenty, sou muito fã mesmo. E eu acho que vale muito a pena o investimento. Até por conta da variedade de tons. Como você pode perceber, as duas bases que eu já indiquei são bases internacionais, né? Mas que você já encontra facilmente aqui no Brasil. Mas agora eu vou começar a indicar as bases nacionais, que não perde nada, assim, a qualidade é muito boa também. E que vale a pena o investimento. E vamos dizer que o valor, assim, é mais acessível. A primeira é a Skin Perfect, da Eudora Glam. Gente, eu fiquei, assim, simplesmente apaixonada por essa base no ano de 2021. Se eu não me engano, ela foi lançada em 2020, mas eu tive o prazer de testar e até fazer uma parceria com a Eudora. Quando ela lançou o Refill, que é algo muito interessante também, porque ela vem nessa embalagem, ó. Só que você consegue comprar só o produto. Então eu achei muito bacana essa proposta. E essa base, como o nome já diz, né? Skin Perfect. Além dela ter a funcionalidade da base, que é cobrir a pele, ela também cuida. Então ela tem colágeno, ácido hialurônico e FPS 25. O que eu acho muito interessante, porque ao mesmo tempo que você tá embelezando a sua pele, você já está cuidando. Então vale muito a pena o investimento. Fica a dica. A próxima base, que também sou fã, é a BT Skin, da linha Bruna Tavares. Ela já é uma base mais fluida, com acabamento bem natural. Mas é possível construir camadas. Então, assim que você aplica, você vai ver que talvez não vai cobrir manchas, né? Vai ficar algo assim mais transparente, vamos dizer assim. Mas é possível você ir construindo camadas, porque a textura dela permite. Eu particularmente gosto, como eu falei, porque eu estou na vibe, né? Da pele glow, da pele natural. E o que eu gosto também é que a Bruna Tavares, ela investiu em variedades de tons. Então, assim, pra uma marca nacional e pelo conhecimento da Bruna, né? O quanto ela investe, eu acho que vale muito a pena. Então, se você ainda não testou a BT Skin, coloque aí na sua listinha. E aproveita também, já deixa aqui nos comentários qual é a sua base favorita. Se você já usou uma dessas que eu quero saber. E por último, pra finalizar, a base mousse da Tracta. Isso aqui é um lançamento. E eu tô gostando muito da proposta, porque ela também tem ácido hialurônico. E também tem chá verde, que ajuda a cuidar da pele. E a Tracta, ela é muito conhecida pela sua base matte, né? Aquela base que fica bem sequinha. E aí, o que eu achei muito interessante é que eles inovaram com essa proposta de dar cobertura à pele, né? Manter a pele matte. Isso aqui é oil free também. Mas com esse que é a máscara, esse cuidado a mais. A sua textura também é super fluida, que permite que você construa camadas. Ela não é tão fluida, tão líquida quanto o da BT Skin. Mas é uma textura que você consegue trabalhar, assim, tranquilamente, espalhando bem e criando camadas. Então eu tô gostando bastante. Já entro aí pra lista das minhas bases queridinhas. Então essas foram as minhas top 5 bases que eu super indico. Quando o assunto é acabamento, é cuidar da pele. Lembrando, não esqueça de compartilhar comigo aqui nos comentários qual a sua base favorita, se você já testou uma dessas. E claro que cada pele se comporta de uma forma, né? Então aqui são as minhas 5 bases favoritas. Mas você pode ter a sua base favorita, que você mais agrada, tá bom? Mas não esqueça de compartilhar comigo, que eu quero muito saber. E é isso, gente! Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.